Não entendo como foi capaz. Você é um estúpido. Quase colocou tudo a perder. Para! Não tenta mudar o foco das coisas. Eu avisei que comigo você não ia brincar. Pode parar com as suas ameaças, porque está tudo acabado. Não, não, não. Você não vai se desfazer de mim assim tão fácil. Eu posso te lembrar, caso você tenha esquecido, que eu deixei a sua irmã lá plantada no altar por você. Por você! Não se faça de bobo. Você a deixou plantada lá, não porque está apaixonado por mim, mas porque sempre gostou mais de mim. E porque pensou que comigo teria o mesmo que com ela. Ah, é? E o que seria isso? O que com certeza está procurando toda a sua vida. Uma boa posição social. Está louca. Seja como for, vai se casar comigo. Ai, meu Deus. Eu jamais vou casar com você. Realmente não percebe que você não me interessa e nunca vai me interessar. Então por que me pressionou para que deixasse a sua irmã? Fala, por quê? Ai, esse é um assunto entre a Madalena e eu. Com licença. Nem pense que eu vou ser o único a sair perdendo aqui. Não. A Madalena, a Adriana, o seu querido cunhado e a cidade inteira vão saber quem você é de verdade. Principalmente quando souberem que você abusou de mim. Fala sério. Ninguém vai acreditar. Quer mesmo apostar? Porque da mesma forma que fui convincente de que estava louca por você, também posso convencer que você é um grosso que abusou de uma menina. Não. Aonde você pensa que vai? Não, me solta. Me solta, por favor, me ajudem. Alguém me livra desse louco. Vai se arrepender, eu juro.